O Foto ao Jornalismo vem do ramo da fotografia, onde a informação é clara e objetiva através de imagens. Pode também ser considerada uma especialização do jornalismo. A fotografia pode transmitir informações. Todas essas informações são transmitidas através do enquadramento, distância focal, composição, etc. A fotografia é especialmente produzida com o objetivo da difusão comercial de peças de roupa, adereços e acessórios, bem como a de produtos de beleza, tais como cremes, shampoos e produtos de maquilhagem. O maior mercado para a fotografia de moda é fornecido pelas revistas, pelas secções de moda feminina e masculina. É uma técnica de fotografia que serve para ampliar objetos por meio de lentes ópticas poderosas, que permitem observar detalhes de estruturas não visíveis a olho humano, tais como células e micróbios. É um género na pintura e na fotografia, onde a intenção é descrever um sujeito humano. Os retratos constituem importantes registros fotográficos. As pinturas de retrato sempre representaram os ricos e poderosos. Ao longo do tempo tornou-se mais comum as pessoas de classe média encomendarem retratos das suas famílias. Além da pintura, os retratos também podem ser feitos noutros formatos, tais como a fotografia. Visa representar fenómenos ou agentes naturais, tais como plantas, animais, paisagens, pequenos pormenores, entre outros. A fotografia de natureza tenta captar as suas atenções nos aspectos estéticos, mais que os outros tipos de fotografia. É uma fotografia de pequenos seres e objetos ou detalhes que normalmente passam despercebidos no nosso dia a dia. São fotografados no seu tamanho natural ou levemente aumentados através de uma câmara fotográfica. Estas fotografias geralmente são exibidas num tamanho bastante ampliado para causar maior impacto visual. É um género de fotografia que é geralmente feita nos momentos das competições, eventos ou outras performances. As fotos normalmente são tiradas de maneira a retratar os movimentos ou documentar um evento esportivo. É considerado um dos mais desafiadores tipos de fotografia. O profissional deve estar sempre atento e ser ágil para não perder qualquer momento importante. Neste mercado é possível trabalhar em jornais, sites de notícias, etc. A astrofotografia é um tipo especializado que fotografa imagens de corpos celestes ou então de grandes áreas no céu noturno. A astrofotografia tem capacidade de mostrar objetos invisíveis ao olho humano, como por exemplo galáxias. Isto é feito por longa exposição. As longas posições revelam centenas de milhares de novas estrelas que eram invisíveis ao olho humano. A fotografia subaquática é um tipo de fotografia que realiza fotos debaixo de água durante o tempo de morgulho, em apneia ou então a nadar. A fotografia subaquática nessas condições deve-se ter em conta as cores que se perdem à medida que aumentamos a distância da superfície. A fotografia subaquática é um tipo de fotografia num príncipe.